A CIDADE NO BRASIL Foi feriado aqui na TESA, aqui em São Paulo, que fechou a bolsa. Feriado ontem nos Estados Unidos. Exatamente. Então a bolsa ficou meio... Ficou nem cá nem lá, baixa liquidez. Só para você ter uma ideia, Denise, a média de volume dos últimos 21 dias na bolsa está em torno de 12,2 bilhões. E ontem, pelo menos, foi de 5,4, ou seja, menos da metade. Então liquidez reduzida, a gente ainda depende muito de investimento estrangeiro. Então com o feriado lá fora nos Estados Unidos, um dos mais importantes, eles acabam descansando e não investem aqui no Brasil. Além do mais, tivemos aí uma semana bem ruim quando a gente fala de ações, principalmente commodities. Investidor questionando aí sobre como vai ser o desempenho da economia global em 2019. Então acaba aí pressionando bastante, principalmente as commodities. Então a gente tem aí uma sinalização ruim para os metais, para o minério de ferro, petróleo também. Petróleo que sofre aí com sinalizações de aumento de produção, excedente de oferta aqui nas Américas. Então notícia, infelizmente, ruim no curto prazo para a Petrobras, por conta do petróleo, e ruim também para mineradoras como a Vale e as siderúrgicas. O volume hoje voltou? Bem pouquinho, ainda permanece. A gente, as bolsas abriram lá nos Estados Unidos, mas com um horário reduzido. Então... Continua mais devagarinho, né? Exatamente. Igor, mostra para a gente, por favor, o Ibovespa da semana. Vamos lá. O gráfico diário do Ibovespa entrou em formação de triângulo simétrico, traçado em azul. Esse triângulo, ele mostra um equilíbrio entre compradores e vendedores. Para onde romper a linha do triângulo, pode ditar a próxima movimentação na próxima semana. O ponto favorável para os comprados é que segura na média de 21, que é 86.200. Perdendo essa média, aí tem fundo no 83.990 e o 82.800. Já as resistências, 88.525 e topo histórico no 89.600. O Felipe, as estatais chamaram a atenção nessa semana, né? Bastante. Por causa de nomeação do presidente eleito. Exato. Com exceção da Petrobras, que ainda está naquele embrólio de sessão generosa, vai votar, não vai votar, e por conta da queda do petróleo. As estatais se destacaram bastante essa semana. A gente teve a CEMIG e a COPASA, que são estatais mineiras. O Zema fez um anúncio na semana que disse que se o mercado ajudar, o processo de privatização pode ser mais rápido. Então, isso acabou animando os investidores. Zema, Romeu Zema, o governador eleito. O futuro governador de Minas. E a gente também teve a nomeação do Rubem Novaes para a presidência do Banco do Brasil. Ele que já prontamente fez anúncios, disse que estará comprometido com a companhia, com privatizações. Pode vender alguns ativos que não seriam tão importantes para o Banco do Brasil, com a participação em algumas empresas. no Banco da Patagônia, na Argentina. Isso acabou animando. Inclusive, hoje, sexta-feira, o Banco do Brasil na contramão da Bolsa como um todo. Subindo, então. Você tem também uma observação sobre o Banco do Brasil, né? Perfeito. Eu passei uma compra hoje para os clientes da General Investimentos. Banco do Brasil faz pivô de alta. Foi rompido ontem a resistência do 44,14, que até então era a máxima histórica. E hoje está apresentando volume financeiro bem acima da média dos últimos 21 dias. Minha perspectiva é que suba até o patamar do 49, que é a expansão de Fibo. Vou deixar alvo no 48,5, um pouco abaixo do Fibo. E o Loss num 43,59. Então, está aí, está valendo essa entrada, essa compra, enquanto estiver acima do 44,14. Igor, o Felipe citou Petrobras, está mexendo hoje por causa dessas expectativas, né? Em torno de oferta de petróleo. Você tem também uma observação? Tenho. A Petrobras, no gráfico diário, ela pode desenhar pivô de baixa. Está aplicado em vermelho esse pivô, suporte no 23,80. Perdendo esse suporte é venda. E aí, a minha perspectiva é fechamento de gap no 22,75, que passaria a ser o primeiro alvo de lucro. E depois, no 21,30, outro gap para fechar. Então, toma cuidado agora com o Petro, que já vira para baixo de média e vem caminhando para o suporte. Hoje cai 3,70%. Felipe, semana que vem, o que temos? Vamos ficar de olho no PIB. Estados Unidos e Brasil divulgam seus números. Do Brasil, sai que dia? Na sexta-feira que vem, Estados Unidos na quarta-feira. Vamos ficar de olho, última semana de novembro. Quem sabe a gente entra no mês de dezembro, o último mês do ano. Sempre tem aquela mística dizendo que normalmente o mês de dezembro costuma ser um mês de alta. Isso é verdade quando a gente olha estatisticamente para anos eleitorais. Vamos ver se a Bolsa dá uma animada, mas a princípio as notícias parecem bem negativas. Ah, é? Porque teve aquela animação todo em outubro depois de um ano. Exato. Hoje eu vejo aqui que investidor brasileiro e também o estrangeiro não tem muitos motivos para comprar a Bolsa brasileira. O mercado está muito focado na parte política, muito de olho nas reformas, principalmente da Previdência, que basicamente devem ficar aí somente para 2019. Então, como não tem ânimo ir lá fora ainda para ajudar, as Bolsas seguem no movimento de baixa. Então, infelizmente, a gente fica à mercê. Vamos para o último destaque aqui do Igor. O Igor, antes da gente começar a gravar, ele tinha me falado de Embraer, né? Isso, mas infelizmente hoje começou a descer Embraer, bem perto de reverter tendência. Embraer vai ter que passar R$22, aí faz também pivô de alta e abre compra. O problema é que está caindo um R$93 e está afastando de novo dessa resistência. Então, por enquanto, eu não tenho esse trade. Se efetuar o rompimento na próxima semana, alvo no R$24 e R$60 expansão de Fibonacci nessa formação. Ok. Obrigada, Igor. Obrigada, Felipe. Então, fique de olho aqui nos nossos programas no canal da Genial. Além do Papo Genial, a gente tem o fechamento todos os dias, tem conversa com o gestor, tem vários outros destaques que você pode acompanhar aqui também semanalmente. Tem uma conversa com o Ribamar sobre política. Então, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para você receber as notificações. Agradeço a vocês, rapazes, aqui de novo. A você também. Muito obrigada e até uma próxima.